Bom dia, pessoal! Vou apresentar aqui para vocês o System Scout, um sistema de coleta de dados de performance técnica e também gols por período de 10 em 10 minutos, primeiro e segundo tempo, e aí você faz as suas análises. Como é que funciona? Ao adquirir o sistema, você vai ganhar uma planilha personalizada, você vai receber uma planilha personalizada, onde você vai alimentar essa planilha que lá é o banco de dados, e de lá vem para o sistema para você fazer análise. Então você tem uma planilha, você coloca ali e joga tudo para você interpretar de uma forma mais bonita. Então aqui nós temos a guia de desarmes e faltas, então aqui quantos desarmes, jogador foi em casa, foi fora, roubou bola, interceptou, faltas sofridas, faltas feitas, dá para ver por atleta, dá para ver pelo local, quero ver só em casa. Ele vai filtrar os jogos em casa, né? Quero ver fora, mesma coisa, né? Dá para dividir por atleta, etc, tá bom? Então clicamos aqui, vamos lá para a guia passe, né? A visualização é sempre da mesma forma para ficar mais fácil para a gente, né? Então a mesma coisa, passe, lançamento, por atleta, por local, né? Então passe certo, passe errado, passe errado, forçado, lançamento certo, lançamento errado, né? Sempre que você clica nessa bola aqui, ela é o logo do seu time, tá? Existe essa possibilidade, ela volta para a tela inicial. Vamos ver os gols por período, né? Então eu faço aqui um estudo aqui, que eu coloco aqui, ó, primeiro tempo, quantos gols foram feitos, quantos gols foram feitos no segundo tempo e os gols contra, primeiro e segundo tempo também, né? Por adversário, tá? E pelo local, casa ou fora, tá bom? Então clicamos aqui, aqui tem uma, para enfeitar um pouquinho, né? O total, né? Dos gols prós e contras, tá bom? Clicamos aqui na bolinha, ela volta lá para o início, tá? Vamos ver os gols pró, né? Como é que está os gols, só os gols prós aqui, ó, tá? Qual o jogo, o local, de 0 a 10 minutos, aquele que eu falei para vocês, que é uma pesquisa que eu fiz aí, né? De 10 a 20, então aqui acabou o primeiro tempo aqui, quantos gols faz o primeiro tempo, segundo tempo, mesma coisa, e quantos gols acontecem no segundo tempo aqui, tranquilo? Aí temos essa análise aqui, voltamos lá, gols pró, né? Voltamos para o início, tá? Voltamos para o início, vamos ver agora os gols contras, a mesma coisa, né? Como é que acontece em cada período que acontece, né? E aí ela vai sinalizando para a gente aonde que a gente está tomando gol aqui, para poder fazer os ajustes, avisar o treinador, né? Então muito bacana, muito didático, muito fácil de entender, eu trabalho no futebol, foi feito para nós, tá bom? E aqui um extra aí, né? Quem são os artilheiros, né? Como é que acontecem as coisas, jogador tal, o nome do atleta, faz jogo em casa, faz gol fora, quantos gols o time fez, né? E o jogador 10 aqui, um exemplo 4, tem 6 gols, aí muda para ele, quero ver o time todo, quantos gols fizemos, está aqui, mesma coisa, filtramos por atleta e por local, tá? Clicamos na bola, voltamos lá para o início, tá bom, pessoal? Dá um joinha no vídeo aí, qualquer coisa, tem o Instagram, o WhatsApp, é só chamar, beleza? Um bom dia!